André e Graziella adotaram o Rodrigo e a irmã dele em 2017. Na época, ele tinha 4 anos. Os dois já eram pais da Florencia, um ano mais nova, e foram percebendo que o comportamento do Rodrigo era diferente em alguns aspectos. A dificuldade de dormir, a seletividade. O Rodrigo não tem seletividade alimentar de não comer algumas coisas, mas ele tem manias à mesa. Então, o macarrão tricolor, ele separa todas as cores. Tal alimento tem que ser comido de tal maneira e não de tal maneira. Tal prato é para tal bolo. Então, essas coisas foram nos chamando a atenção. André conheceu o projeto Cão Guia quase na mesma época da adoção do Rodrigo e descobriu que lá havia um projeto que treinava os cães para auxiliarem nos cuidados de crianças com autismo. Saturno está com a família há apenas 3 semanas e os pais já perceberam melhoras em Rodrigo. Em alguns momentos que o Rodrigo começa a ter uma agitação exacerbada, ele vai para cima, encosta, põe a pata. Isso traz o Rodrigo para si novamente. É como se ele abraçasse o Rodrigo. Exatamente. Ele está te chamando, olha aqui, você está muito agitado, você está fazendo coisa errada, então, espera lá, presta atenção em mim. E aí o Rodrigo foca no cachorro e sai daquele momento de distúrbio. Elaine é coordenadora do Centro Universal de Referência em Assistência Animal, o Cura, que faz esse treinamento. Ela diz que foi percebendo que os animais que não se adaptavam ao trabalho de Cão Guia poderiam, sim, ajudar outras pessoas. Sou terapeuta holística e com esse olhar integralizado, a gente podia perceber que o Cão era muito útil, mas não para Cão Guia, mas que ele poderia ser um Cão de Assistência. Assistindo pessoas como suporte emocional, como desregulação do TEIA, né? Quando é criança, então, o Cão tem multifunções. E aí a gente conseguiu, nos meus atendimentos de terapia, o Cão comigo, a gente conseguiu entender que ele tinha uma função única. E a partir daí surgiu o Cão de Assistência também vindo e também nasceu assim o Cura. No projeto, cães labradores como Saturno e outros da raça Golden Retriever são treinados para esse propósito. Quando são entregues às famílias, ficam sob supervisão constante, com visitas regulares. Se o Cão não deixa de cumprir essa função social dentro do seu trabalho, ele pode sim ser substituído. E esse olhar, ele é bem cauteloso. Nós temos a parceria da família, que está sempre nos ajudando a entender se está cumprindo, se está dentro das conformidades. E é um trabalho em equipe que a gente vai seguindo. Saturno e Rodrigo passam o tempo todos juntos. Na escola, enquanto o Rodrigo assiste às aulas, acompanhado por uma assistente, Saturno descansa. Mesmo assim, está sempre atento a qualquer movimento do melhor amigo. Ele dorme, mas também fica de olho. Isso é impossível, mas isso acontece. O que é que faz ele acordar? O que é que acontece com você que faz ele acordar? Eu acho que é o bafo, não sei, sabe? Aí o cheiro do corpo muda, você fica estressado. Por incrível que pareça, o diagnóstico de autismo trouxe um certo alívio para os pais do Rodrigo. É que a partir daí, eles puderam buscar alternativas para que ele tivesse uma vida mais tranquila. Aqui na escola, o cão, o Saturno, tem sido o apoio emocional que ele tanto precisava. E ajuda, inclusive, nos momentos de crise. Aliás, levar o Saturno para a escola poderia ser um desafio enorme. Mas os pais encontraram apoio e acolhimento na hora certa. E aí a gente falou, talvez a gente está à busca de um cachorro. E a escola falou, não, tudo bem. Só que eu acho que eles achavam que era algo que não vai acontecer. E aí quando aconteceu, a diretora assustou. Mas a gente falou, a gente vai continuar fazendo na parceria. E eles são muito parceiros. Tudo que a gente propõe, eles propõem, a gente vai trazendo uma troca. A gente está muito feliz com o apoio que a escola deu. A diretora pedagógica da escola particular conta que a única preocupação era se o cão poderia oferecer riscos para as outras crianças. Quando entendeu que Saturno era treinado e especialista no assunto, reuniu os outros pais e também recebeu apoio. Quando nós tivemos aqui uma abertura dos jogos, nós trouxemos o pessoal do Cura, da associação, e o Saturno também. Então nós apresentamos para todos os pais, explicamos para os pais, todos se consternaram, ficaram super receptivos também, entenderam. Ficou bem claro para eles que não tinha nenhum perigo, não oferecia nenhum perigo para as outras crianças. E todo mundo aceitou bem. Além de autismo, Rodrigo também tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com 11 anos, está no sexto ano do ensino fundamental. Camila é formada em psicologia e fica dentro da sala de aula com o Rodrigo, na função de apoio pedagógico. Saturno agora ajuda não só o Rodrigo, mas se tornou o braço direito de Camila. Muito do trabalho que eu faço também, eu diria que 60% do meu trabalho é prevenção de crise. E isso acaba me ocupando muito tempo. Então eu acabo prestando muito mais atenção nessas variáveis que fazem com que ele possa ter uma crise do que fazendo intervenções em si. Então, como o Saturno faz essa detecção dessas crises, ele atua nessa indicação, então alertando o Rodrigo, me alertando de uma instabilidade dele, sobra mais tempo para eu aplicar essas intervenções. Então, de ontem, a gente sentiu uma diferença muito grande na estabilidade dele, na forma como ele comanda o Saturno. Tudo isso eu senti uma diferença muito grande. Em Goiânia, desde 2022, uma lei municipal permite a entrada e permanência de pessoas com deficiência, acompanhada por cães de assistência em locais privados ou públicos. Para isso, o cão precisa estar identificado e a pessoa deve ter a documentação que comprove a necessidade de estar com o bichinho. Mesmo assim, há muito o que melhorar. Precisamos preparar a sociedade para receber de forma correta e exata esses cães. Não banalizando, mas infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas que acham pelo cão ser dócil, por ser um pet de casa, pegá-lo e sujeitá-lo a fazer um trabalho. Então, a gente tem que trabalhar os dois lados. Tanto o poder público, como com melhores políticas públicas para que a gente possa inserir mais cães, mas também preparar a comunidade a receber esses animais como trabalhadores e com uma função muito especial e específica. A diretora da escola de Rodrigo, que decidiu abrir o coração para a novidade, diz que é assim que situações como essa devem ser tratadas, com amor e atenção. A princípio, realmente, causa uma estranheza, é um desafio, mas é com muito amor, é com muita conversa, é com muito diálogo, é que a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu recomendo que todos se abram para poder receber essas crianças, essas novas ferramentas. Nós precisamos ter novas linguagens para que as escolas realmente possam fazer uma verdadeira inclusão. Saturno está melhorando a vida do Rodrigo. E alegrando a dos demais alunos da escola. Nada melhor do que ouvir o depoimento dele mesmo sobre a importância dessa parceria. Essa amizade é muito boa. Desde quando eu conheci-lo, eu sabia que ele era perfeito para mim. Porque ele meio combina comigo, agitação, essas coisas. Os dois foram feitos um para o outro. Deu certinho? Deu. Está feliz? Estou. 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 A CIDADE NO BRASIL